O evangelista Jim Swaggart fala baseado no Apocalipse em seu revelador estudo sobre o Anticristo. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 13. No livro do Apocalipse, capítulo 13, a palavra do Todo-Poderoso. Eu vou ler agora, começando no versículo 16 até 18. Desejo pregar hoje sobre um dos temas mais importantes que eu já tenho abordado durante quase um quarto de século do meu ministério evangelístico. Apocalipse 13, começando no versículo 16, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, se não o que tem o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de homem. E o seu número é 666. A minha mensagem hoje será o anticristo. O anticristo. Quero curvar a cabeça, Pai Celestial, peço-te neste momento, em nome de Jesus, que toques esta congregação, e agora que vamos abordar um tema que é tão importante, eu peço a tua ajuda, não só para eu pregar, mas para aqueles que vão ouvir, seja neste auditório em Toronto, ou seja pela televisão. Ajuda-me a não deturpar a palavra, mas a tratá-la com brandura. E eu te peço força física, bem como força espiritual, e eu te darei toda a glória e honra, e peço tudo isso, no nome de Jesus, e disseram amém e amém. Eu tive ocasião, há algum tempo, e quando vocês assistirem pela televisão, todos estes acontecimentos, já estarão no passado distante. eu estava numa montanha com o quartel general de Israel em Beirute, ao lado de armas automáticas apontadas para Beirute Ocidental. Eu olhei para a fumaça que cobria a cidade como um manto. De vez em quando, a terra tremia com o rebombar dos canhões. E a artilharia da OLT respondia ao fogo dos canhões de Israel. A gente tinha uma sensação estranha. Um jovem soldado israelense, que já estava na linha de frente desde o início daquelas hostilidades, enfrentando sírios, perto do vale de Beca, me disse o que é que a América vai fazer. qual é a reação do povo do seu país ao que nós fizemos. E no rosto desse jovem soldado, ainda tão novo, havia uma expressão de maturidade. Ele compreendia que o seu pequeno país está se tornando cada vez mais o ponto principal e a peça central do pensamento de todas as principais nações da face do globo, sejam livres ou comunistas. As perguntas na mente daquele jovem eram como? podemos sobreviver? Como podemos enfrentar o mundo? Por quanto tempo podemos lançar o dado e saber com certeza que teremos a vitória? Jesus num dos últimos dias na terra fez uma declaração que se encontra no evangelho de João ele disse a mim vós não recebeis porque eu venho em nome de meu pai venho a vós como messias venho a vós como o príncipe da glória mas vós não me recebeis mas a outro vós recebereis e esse de quem ele estava falando era o anticristo o homem do pecado o mau pastor que Israel iria um dia receber esperançoso no meio de um mundo que está no rumo da destruição porque o nome anticristo e o nome Israel de acordo com a bíblia são chegados são próximos e estão ligados nos últimos anos tem aparecido uma porção de filmes produzidos em Hollywood referentes ao anticristo pouco a pouco esse homem está se tornando mais evidente no pensamento do povo de todo mundo na bíblia ele é chamado a besta o filho da perdição o homem do pecado o pequeno chifre o mau pastor o sírio e em Ezequiel 38 ele é chamado Gog esse homem que a bíblia com acerto define como a besta terá um único propósito em sua mente e esse será governar e dominar o mundo e essa não é de fato uma ideia nova desde o princípio dos tempos os homens têm produzido os seus deuses seus Alexandres os grandes seus Césares seus Átiles os Hunos seus Adolfos Hitler os seus Stalins seus Castros com o desejo consumidor de dominar de reinar de controlar o planeta terra esse desejo que está no coração dos homens é fomentado por Satanás eles irão a qualquer extremo derramarão todo o sangue preciso eles pisarão por cima de milhões de criaturas humanas esse espírito domina o mundo esse é o espírito que hoje o mundo livre está combatendo esse é o espírito que se origina na União Soviética esse é o espírito que está no coração dos senhores comunistas domínio domínio do mundo ouvi uma senhora que foi por anos membro da KGB o serviço secreto que os russos tem ela fugiu para o oeste ela fez esta afirmação quando eu trabalhava 24 horas por dia para para os comunistas procurando atrair e subverter todas as pessoas de posições elevadas do governo a causa comunista ela disse o desejo dos senhores comunistas era dominar o mundo e vocês não pensem que eles abandonaram este desejo um pingo sequer ele é tão dominante hoje como era então eles querem dominar o mundo esse é o espírito é o espírito de satanás promovido e alimentado pelo príncipe das trevas governar o mundo todas as nações todo o mundo esse espírito irá culminar quando surgir a besta o pequeno chifre o filho da perdição o anticristo e de onde irá surgir essa besta mas antes que eu me refira a isso enquanto vocês estão pensando nisso será que ele vem dos Estados Unidos da América será que ele vem de Roma será que ele vem da União Soviética será ele um dos senhores do monolítico comunismo soviético quem será ele onde irá fazer a sua estreia de domínio mundial mas antes de responder a essas perguntas a bíblia é muito específica quanto ao lugar de onde ele vem o anticristo o homem cujo número é 666 o número de um homem a maior notícia que eu posso dar a vocês como a igreja do Deus vivo é esta haverá um holocausto de horror tão destruidor que ninguém poderá descrever que Jesus disse ser uma grande tribulação como o mundo nunca viu antes e nunca mais irá ver que se Deus não abreviasse esses dias nenhuma carne se salvaria os tempos mais horríveis que o homem poderia começar a imaginar vocês que assistem pela televisão poderão dizer Jimmy Swaggart isso não é agradável de ouvir você parece um pregador da condenação um pregador lúgubre a humanidade vai achar uma saída desse dilema em que está agora será os poderosos armamentos das maiores firmas produtoras do mundo estão fabricando armas de destruição armamentos hoje e o clímax virá no armagedom será um derramamento de sangue como a humanidade nunca viu antes culminará num inferno de horror que confunde a mente e não pode ser descrito mas para a igreja do Deus vivo não importa qual a denominação a que você está filiado quer seja protestante ou católico ou seja judeu não importa qual o seu nome se você é salvo pelo sangue de Jesus você pode esperar coisas melhores eu creio que antes do homem do pecado se revelar antes do anticristo fazer a sua estreia em conquista do mundo ele não vai conseguir mas vai tentar eu creio que antes dessa carnificina do inferno e da ira de Deus acontecer sobre este planeta porque ele se esqueceu de Deus há muito tempo eu creio que Jesus Cristo vai ser visto no firmamento e a trombeta do Todo Poderoso irá suar e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro então nós os que estivermos vivos seremos arrebatados nas nuvens e iremos encontrar o Senhor e estaremos para sempre com ele eu sei que há muitos hoje ensinando que a igreja o corpo de Cristo vai ter de passar pelo período da grande tribulação quando o anticristo vai exercer o seu domínio mundial e Deus vai derramar a sua ira sobre este mundo mas eu não creio nisso não me interessa o que você ouve pela televisão não me interessa o que certos pregadores digam que a igreja vai ter de atravessar uma espécie de banho de sangue e vai enfrentar o anticristo não estou esperando o anticristo estou esperando o Cristo não estou esperando um buraco no chão estou esperando que o céu se abra não estou esperando morrer estou pronto para viver Jesus vem vindo o príncipe da paz na sua bíblia no livro de segundo tesalonicenses nos escritos do apóstolo paulo no segundo capítulo ele é muito claro quanto ao arrebatamento da igreja ser antes da vinda do anticristo no segundo capítulo e no versículo 7 paulo diz isto com efeito o mistério da iniquidade já opera em outras palavras ele está dizendo que quando ele viveu há dois mil anos atrás esse grande mistério das trevas de iniquidade já estava operando e continua somente há um que agora o detém e ele aguarda que seja afastado isto é a igreja isto é o corpo de Cristo o maior elemento repressor hoje contra o mal não é Washington ONU Genebra posso garantir isso a maior repressora da iniquidade neste mundo ainda é a igreja do Deus vivo ainda é o corpo de Cristo ainda são as igrejas que estes homens de Deus pastoreiam ainda são os pregadores do evangelho que se levantam nos púlpitos ainda é você que leva sua bíblia debaixo do braço e tem a palavra escondida no coração isso é a maior força repressora do mal hoje no mundo mas logo você vai partir você vai embora você pode se preocupar com a recessão econômica se quiser pode se preocupar com o comunismo monolítico se quiser pode se preocupar com todo tipo de dificuldade que este mundo está atravessando e ainda vai atravessar posso ser um pregador lúgubre pensem de mim o que quiserem mas pregam a verdade e guardem bem isso isso vai acontecer mas como filho de Deus você deve preparar-se para uma coisa preparar-se para o grande evento e este é o momento que a trombeta do Deus poderoso vai soar a corrupção vai se revestir de incorrupção e a mortalidade vai se revestir de imortalidade e nós seremos mudados no momento no abrir e fechar de olhos alguém diz Jimmy Swaggart você crê nisso mesmo alguns de vocês podem dizer esta é a coisa mais disparatada que já ouvi parece-se como uma novela de ficção é parecida com o livro de quadrinhos do capitão Marvel você está dizendo Jimmy Swaggart que todas as nações da face da terra muitos milhões de criaturas humanas num momento estarão deixando este mundo estarão pondo de lado este pobre corpo mortal e vão ser transformadas instantaneamente e o Todo-Poderoso vai levá-las até mesmo os mortos vão estar reunidos com sua alma e com seu espírito e então vai haver uma reunião alegre nos portais da glória e milhões vão deixar este mundo amigo estou dizendo isso baseado na autoridade não de um livro de ficção científica mas da autoridade da palavra imutável e do Deus Todo-Poderoso que não mente isso vai acontecer e Jesus vai voltar aleluia talvez vocês me julguem animado demais talvez alguns de vocês membros de igreja não disseram aleluia em 50 anos fiquem perturbados porque eu fico feliz com isto e eu sinto muito aleluia porque estou falando a vocês sobre uma terra em que não vai haver mais olhos marejados de lágrimas e não vai haver mais corpos enfermos noites solitárias não vai haver corações quebrantados não vai haver mais morte nem dor ele vai enxugar todas as nossas lágrimas e as coisas velhas irão passar e graças a Deus nós vamos estar com Jesus para todos sempre amigo isto é melhor do que Atlantic City é melhor do que o Reno é melhor que Las Vegas é melhor que tirar a sorte grande na loteria eu estou falando de alguma coisa que vai acontecer que vai ser o maior encontro que a humanidade já testemunhou aleluia nenhum auditório vai poder conter essa gente por maior que ele seja não terá lugar nós vamos ter as estrelas como a nossa escada e além da Via Láctea entraremos pelas portas daquela cidade lavados no sangue do cordeiro alguns de vocês estão sentados em sua poltrona lá em casa e vocês estão com o queixo enterrado no peito e olham para mim com o olhar sisudo e dizem eu gostaria de crer nisso pois olha é mais fácil crer nisso do que crer nos partidos políticos que existem no país ou em qualquer promessa é mais fácil crer nisso porque Jesus não mente louvado o nome de Jesus bem esta é a minha introdução hoje aleluia glória a Deus vocês crentes podem comprar fruta seca e comida esconder-se numa caverna se quiserem com feijão e arroz armazenado e ficar lá e comer isso com carne seca ou outra comida qualquer mas eu espero coisas melhores eu vou me assentar a uma mesa preparada por Jesus Cristo e o Todo Poderoso eu estou me preparando glória ao Senhor mas este mundo que fica alguns estão dizendo bem você não provou isso com a Bíblia espere só um pouco com efeito mistério da iniquidade já opera somente a um que agora o detém até que seja afastado isto é a igreja o Espírito de Deus vai nos tirar o versículo 8 diz e então será revelado esse nico isto é bastante claro qualquer um pode entender não antes não antes não durante mas então depois que a igreja partir será revelado esse inico a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda o anticristo vai fazer sua estreia depois que a igreja do Deus vivo tiver partido será a ocasião mais oportuna porque o corpo de Cristo é o maior poder repressor contra o mal que existe depois que o corpo de Cristo for retirado essa força repressora cessará Satanás vendo essa oportunidade através do anticristo a besta o pequeno chifre de Daniel o filho da perdição então aparecerá e de onde é que ele virá no livro de Daniel no capítulo 7 se diz se diz de onde é que ele virá ao menos se começa a dizer Daniel 7 versículo 7 e 8 depois disso eu vi em visões noturnas Daniel capítulo 7 versículo 7 e 8 e eis aqui o quarto animal terrível espantoso e muito forte o qual tinha grandes dentes de ferro ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres desses animais representando certos impérios que iriam surgir na terra vistos por Daniel há uns 2.500 anos dois milênios e meio atrás todos os animais eram semelhantes àqueles que temos aqui um leão um urso um leopardo mas esse animal aqui era diferente de tudo do que o planeta terra ou qualquer coisa que os homens já viram ele disse que o animal era terrível espantoso e muito forte com dentes de ferro devorava e fazia em pedaços pisava aos pés o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele isto é o grande império romano que surgiu dominou o mundo por quase 1.500 anos maior e mais poderoso que qualquer império que o mundo tinha visto então ele governava com ferocidade e poder quando Jesus nasceu em Belém da Virgem Maria e ele acrescentou um pós escrito e tinha 10 chifres ele disse eu considerava os chifres eu não podia entender esse animal que tinha 10 chifres ele disse eis que entre eles subiu outro chifre note isso agora entre eles subiu outro chifre pequeno esse chifre pequeno é o anticristo sabemos dessa determinada passagem que o anticristo vai surgir de uma parte do velho império romano o velho império romano vai um dia voltar de novo e mesmo agora começa a tomar forma ele cobre parte da Europa Ocidental parte da Europa Oriental inclusive Iugoslávia Tchecoslováquia Polônia Bulgária Rumânia e outros incluir o Oriente Médio cobria a Turquia os países que conhecemos como Irã e Iraque e também partes do Egito e Norte da África incluir a maior parte do mundo civilizado de então indo até quase a Índia e China e Daniel diz e surgiram entre eles esses 10 chifres que são 10 nações que serão cortadas desse velho império romano que está adiante de nós entre eles subiu outro chifre pequeno o anticristo assim sabemos que ele vem de algum lugar dessa região ele não virá dos Estados Unidos ele não virá da União Soviética nem há de vir da China ou Índia ou Extremo Oriente ou América Central ou do Sul ou deste grande país o Canadá sabemos disso porque a Bíblia diz surgiram entre eles esses 10 chifres que então se diz em Daniel capítulo 8 versículos 8 e 9 o bode pois se engrandeceu sobremaneira e estando ele forte o grande chifre foi quebrado e no seu lugar outros quatro nasceram para os quatro ventos do céu agora antes de ler o versículo 9 eu quero dizer que ele está falando aqui do grande império grego que precedeu o império romano grande império que foi estabelecido por Alexandre o grande que deu ao mundo Sócrates Aristóteles e Platão que derrotou o grande império Medo-Persa e literalmente mudou o pensamento do mundo e deu ao mundo a democracia e a cultura grega que nós aceitamos até o dia de hoje Alexandre o grande foi um dos mais poderosos generais que viveu morreu com 32 anos e 8 meses sua mãe disse que o pai dele foi um dos deuses da Grécia Zeus o deus da guerra por certo ela estava errada mas o que ela não sabia e o que o Alexandre o grande não sabia era que aquela tremenda capacidade militar que ele tinha para destruir o império Medo-Persa e dominar o mundo em seus anos de juventude com essa capacidade que é impossível imaginar a razão pela qual podia fazer isso a razão por ter esse poder a razão dele ter essa estratégia militar era porque havia um anjo caído demoníaco mal perverso poderoso que ajudava e fortalecia Alexandre o grande em sua conquista a bíblia confirma isso eu vou ler o texto bíblico daqui a pouco mas esta é a razão pela qual com a rapidez de um raio Daniel viu como um leopardo com quatro asas nas costas que levou adiante a civilização e derrubou os velhos costumes e conquistou o mundo de então e estendeu seu reino até a índia e até quase a china diz o chifre grande foi quebrado Alexandre o grande morreu alguns dizem que morreu de bebedeira outros que foi envenenado outros que morreu de sífilis mas com 32 anos e 8 meses o mais poderoso general que o mundo jamais viu em plena juventude morreu então Daniel diz no versículo 8 e no lugar de um deles ele usa o termo seu e no seu lugar outros quatro nasceram para os quatro ventos do céu do que ele está falando quando Alexandre o grande morreu uma grande luta surgiu pelo controle do seu reino ele tinha poderosos generais debaixo dele quatro desses generais é isso que ele quer dizer quando fala nasceram então outros quatro esses quatro homens tomaram o controle de todo o império em suas mãos e formaram quatro países Egito Grécia Turquia e Síria então Daniel diz e no lugar de um deles nasceu o pequeno chifre e sabemos por essa palavra que agora ele limitou o surgimento do anticristo a um desses quatro países Egito Grécia Turquia ou Síria porque ele diz no lugar de um deles e a história registra exatamente onde esses limites estavam quando você menciona o Egito a divisa hoje é praticamente a mesma que era naqueles tempos o mesmo com a Grécia e também com a Turquia mas a Síria é bem diferente agora do que era então ela inclui então o Iraque e o Irã a região onde ficava a Babilônia onde Komeini agora reina com poder no Irã e Iraque onde a Babilônia estava antes então em Daniel capítulo 11 ele o limita para dizer de que país o anticristo deverá vir Daniel 11 versículo 41 ele diz ora no fim do tempo falando do período da grande tribulação logo antes de Jesus voltar antes de o Messias vir para resgatar o pequeno Israel no fim dos tempos o rei do sul lutará com ele isto é o Egito quando se usa o termo o reino do norte e o reino do sul isso se refere com relação a gloriosa terra Israel sul de Israel ou norte de Israel e ele diz ora no fim do tempo o rei do sul isto é Egito lutará com ele vai haver uma grande guerra entre Egito e o anticristo quando ele quando ele fará sua estreia e se diz o rei do norte virá como turbilhão contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios e ele irá entrar em seus países e os inundará e irá adiante ele entrará também na terra gloriosa isto é Israel muita gente lê este texto e pensa que ele se refere a união soviética penso que o rei do norte e a poderosa união soviética seu poder monolítico mas não é isso que aparece aqui aqui se refere aquilo que fica ao norte logo ao norte de Israel que é a Síria e lembre-se a Síria de que Daniel estava falando incluía a Síria atual e o Iraque e o Irã então de algum lugar daquela parte do mundo Síria Iraque Irã o anticristo fará a sua aparição de algum lugar desta região que está fervilhando hoje literalmente fervendo de ódio um tal ódio contra Israel que vai além da imaginação lutando entre si mesmos mas nesta região onde petróleo está trazendo bilhões e bilhões de dólares o anticristo irá vir fará a sua aparição e qual é o seu alvo o que ele quer o desejo dele será conquistar o mundo em Apocalipse capítulo 17 versículo 8 eu vou explicar eu vou explicar algo a vocês que alguns talvez já tenham lido há muito tempo sem entender bem o sentido Apocalipse capítulo 17 versículo 8 João na ilha de Patmos com quase 100 anos de idade escreveu estas palavras há aproximadamente 2 mil anos ele disse a besta que tu viste era mas não é um anticristo o termo besta é usado com o sentido de diversos indivíduos sejam de outro mundo ou sejam deste mundo ele disse a besta que tu viste era e já não é e esta é uma expressão estranha o que será que quer dizer ela era e já não é e está para subir do abismo e caminha para a perdição e os que habitam sobre a terra se admirarão cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo quando virem a besta que era e não é mas aparecerá isso é estranho o que poderá isso significar tem sentido duplo era não é mas aparecerá o anjo caído que ajudou e favoreceu Alexandre o grande quando governou com mão de ferro o mundo dos seus dias foi que lhe deu a capacidade para fazer o que fez e então quando Alexandre o grande morreu e o poderoso império romano surgiu ele usa o termo e não é nos dias de João esse anjo caído não estava ajudando nenhuma pessoa mas está ele vai ser aquele que vai aparecer esse anjo poderoso com Satanás como seu senhor como ajudou Alexandre o grande ele vai ajudar também o anticristo com tanto poder que vai causar admiração a todo o mundo isso é o que ele vai fazer para ajudá-lo em Daniel capítulo 7 versículo 20 lemos o seguinte e dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu de diante do qual caíram três quer dizer três países que vão cair quando o anticristo derrotá-los na batalha daquele chifre que tinha olhos este agora é um anticristo e uma boca que falava grandes coisas ele parecia mais robusto que os seus companheiros mas todos os aparelhos e televisão do mundo irão apresentar esse homem falando da sua capital antes de tudo da Babilônia e depois de Jerusalém ele vai aparecer nas grandes emissoras do mundo ele vai se apresentar em todas as emissoras do mundo ele estará na televisão francesa televisão italiana enfim em todas as televisões do mundo todos vão se admirar e os jornais do mundo vão falar do brilho dos seus olhos esse homem terá uma personalidade tão forte que vai sacudir toda a humanidade o mundo vai se maravilhar do seu poder de persuasão e vai aparecer muito material escrito porque todas as revistas e jornais vão falar sobre este homem o que eles não sabem é que o poder que ele tem é do inferno dado por Satanás o brilho nos seus olhos vem do poder demoníaco de um anjo caído quando Satanás faz a tentativa de dominar o mundo então em Daniel 7.25 se diz e ele proferirá palavras contra o Altíssimo sendo quem sou eu estou diante de milhões de pessoas na televisão este programa atinge mais pessoas cada semana do que todas as igrejas pentecostais reunidas nos Estados Unidos da América e Canadá e por essa razão sinto que existe uma revolta contra Deus através das cartas e telefonemas e os indivíduos que ocupam os lugares de responsabilidade na imprensa procuram fazer tudo o que podem e para ofender a Deus e falar contra ele há poucos dias apareceu um artigo em que eu estava sendo atacado e numa denúncia escaldante e fulminante eu estava sendo chamado de tudo quanto é nome e sendo ridicularizado porque eu fiz uma simples coisa eu disse ao auditório que acreditava em toda a Bíblia eu afirmei também que Jesus Cristo é a única resposta para o mundo a resposta para a humanidade inteira e porque eu disse aquilo e porque eu disse que criam toda a Bíblia eu fui exposto ao ridículo escreveram contra mim como se eu tivesse decidido algo ridículo estúpido absurdo irrisório isto é só o princípio isto é só o começo e não vai ficar melhor esta é a razão pela qual algo dentro de mim clama e eu estou indo além da minha resistência física fazendo tudo que posso para levar este programa ao mundo inteiro porque já não temos muito organizando suas forças Jesus vai voltar e o que tem de ser feito tem de ser feito logo existe um ataque concentrado que está começando contra o Deus Todo-Poderoso e vai atingir o clímax no anticristo e vai cumprir-se o que eu li há pouco e ele proferirá grandes palavras contra o Altíssimo ele estará em todas as revistas do mundo todos os jornais todos os aparelhos de televisão lançando a sua sujeira e apresentando o que é perverso e o que é negro e o que é sinistro e mal e perverso e entrará em todos os lares isto já está acontecendo isto já está entrando em nossas casas pela televisão a sujeira o lixo a podridão tentando apresentar o adultério como o normal a perversão como o normal o feio como o bonito e quando de fato é sujo o perverso o imundo é o filho de Deus é exposto ao ridículo isso é só o princípio só o princípio ele proferirá palavras contra Deus ele fará aquilo que está no coração de quase todo mundo existe um ódio é ódio é ódio mesmo e não é só aversão é de fato um ódio venenoso no coração da maioria mesmo nos Estados Unidos e mesmo no Canadá contra Deus e contra Jesus Cristo um ódio eu estava em certo país há pouco tempo de pé em uma esquina e já era noite havia câmeras de televisão para filmar uma greve eu não sabia que isso ia acontecer eu estava ali por acaso um senhor meu programa está nesse país um senhor chegou-se a mim não se apresentou não disse uma palavra mas começou a xingar Jesus Cristo com toda podridão que saia dos seus lábios esse espírito é o espírito da iniquidade que Paulo disse que estava operando em seus dias e está ganhando ímpeto para a ocasião em que o anticristo for ligado aos sistemas de satélites do mundo e a todas as televisões sobre a face do globo e aparecer com o olhar demoníaco que irá literalmente hipnotizar centenas e centenas de milhões e ele maldirá o príncipe da paz e blasfemará de Deus e levantará o punho e repentinamente por todo o mundo surgirá um crescendo de gritos de aclamação será um grande horror quando se unirem a ele e ele proferirá palavras contra o Deus Altíssimo capítulo 8 versículo 11 sim ele se engrandeceu o ego a humanidade quer ser Deus Hollywood afaga a carne a acaricia do mesmo modo que o avistruz alisa suas penas multicoloridas Hollywood glorifica a carne o olhar orgulhoso o belo rosto que desfila ante o mundo perante a nossa juventude como exemplo o ego do homem o político que vende sua alma para ganhar os votos dos perversos e dos degenerados que irá culminar no anticristo quando ele se apresentar como Deus e é isso que ele vai fazer infelizmente o pequeno Israel a quem o mundo deve tanto vai pensar que o anticristo vai ser a solução o pequeno Israel a quem Jesus disse eu vim em nome de meu pai e vós não me recebestes mas a um outro ireis receber e ele se glorificará a si mesmo Israel vai clamar o mundo este é o messias você vai a Cuba hoje o retrato de Castro está por toda parte este é o espírito você vai a União Soviética e o retrato de Andropov está em toda parte se você fosse a China há 10 anos o retrato de Mao Tse Tung estaria em todo lugar hoje outro Deus da China procura o poder e resta somente o retrato de Mao na China eu fiquei de pé em frente dele e li o evangelho de João na praça do povo em Pequim onde Jesus disse se alguém beber desta água tornará a ter sede mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede aleluia esse espírito que está na humanidade ao ponto de querer ser como Deus esse homem terá poder como ninguém teve a não ser Jesus Cristo ele vai erguer uma estátua quando quebrar o pacto de sete anos de não agressão com Israel quebrá-lo no meio da semana de Daniel sete anos três anos e meio vai quebrá-lo e naquele templo que será reconstruído como vai acontecer não sei neste momento que estou pregando e vocês assistem pela televisão já terá acontecido há algum tempo o que eu digo mas o presidente Reagan apresentou seu plano de paz para o Oriente Médio Reagan está enganado eles não vão aceitar seu plano Israel não vai aceitá-lo os árabes não vão aceitá-lo porque não está de acordo com este livro Israel não abre mão do lado ocidental que foi dado por ele por Abraão Isaac Jacó José Isaías Jeremias Ezequiel os árabes estão dizendo que o plano dele é bom mas não vai bastante longe isto que eles estão dizendo quer dizer queremos o lado ocidental e também parte de Jerusalém esta é a chave Israel morre antes de abrir mão disso mas o anticristo vai resolver esses problemas construir o templo Israel começará a oferecer sacrifícios e então ele vai mostrar quem realmente é e levantará sua estátua no santo dos santos e ele então será capaz de falar a medida que o falso profeta demoníaco o capacita a fazê-lo com o poder de Satanás Daniel 8 24 25 grande será o seu poder mas não de si mesmo isto é Satanás vai ajudá-lo e destruirá terrivelmente prosperará e fará o que lhe aprovera e destruirá os poderosos e o santo povo de Israel 25 pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes ele será o mestre do engano e enganará o mundo Daniel capítulo 11 versículo 37 e não terá respeito aos deuses dos seus pais nem ao desejo de mulheres o que significa a expressão desejo de mulheres do que está falando fala de Jesus Cristo que irá nascer da Virgem Maria Daniel 11 38 mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas os instrumentos de guerra vão ser seu Deus e concluindo o que acontecerá a ele Daniel 7 26 diz o seguinte mas o tribunal se assentará isto é Deus ouçam e telespectadores se vocês pensam que estão pecando impunemente podem escapar saibam que Deus vigia vocês e sabe o que estão fazendo e um dia serão julgados você pode ser julgado agora e permitir que o juízo caia sobre Jesus Cristo e aceitá-lo como salvador e você vai ser julgado por Jesus um dia porque o tribunal vai se assentar e ele lhe tirará seu domínio para destruir e para desfazer até o fim ele não vai conquistar o mundo Daniel 8 e 25 a última parte do versículo e aqui estamos chegando ao fim ele vai se tornar tão poderoso aos seus olhos que também se levantará contra o príncipe dos príncipes mas será quebrado sem esforço quando se levantar contra Jesus ele vai ter de enfrentar seu rival porque o Jesus que ele vai ter de enfrentar não vai ser o Jesus que andou pelas praias da Galiléia não vai ser aquele Jesus que acolheu uma criança em seu colo ou mudou água em vinho na festa do casamento em Cana o que está dizendo Jim Swaggart oh é o mesmo Jesus mas agora agora João na ilha de Pátamos o descreve ele diz eu ouvi os seus olhos eram como chama de fogo e sua cabeça e cabelos eram brancos como lã aleluia e os seus pés semelhantes ao bronze polido e a sua voz era como a voz de muitas águas era como o som das cataratas do Iguaçu e o Jesus que estou falando é Deus é Deus ele é Deus ele é Deus aleluia 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 eu estou falando do Jesus que derrotou Satanás que quebrou o poder do pecado que recuou as ondas da escuridão aleluia estou falando de um Jesus que é o campeão do universo estou falando sobre aquele que disse na criação haja luz e a luz surgiu estou falando a respeito daquele que apanhou o pó da terra e o moldou e soprou nele e o homem se tornou alma vivente estou falando sobre aquele que traçou o curso dos rios descendo das montanhas para o mar e fez as estrelas brilhar estou falando daquele que se chama maravilhoso e Deus forte aleluia e o governo do mundo estará sobre os seus ombros e o seu reino nunca terá fim os hitlers não conseguiram mas Jesus vai conseguir e a sua palavra cobrirá toda a terra como as águas cobrem o mar e o seu reino irá durar e viver e brilhar para todos sempre perdoe-me pelo meu entusiasmo perdoe-me esta minha alegria sinto perturbados estou falando daquele que diante de quem todos os anjos se curvam e todo joelho se dobrará todo demônio se curvará o anticristo se inclinará e satanás se curvará seus pés e clamará santo louvado seja o nome de Jesus ele é o príncipe dos príncipes ele é o deus dos deuses ele é o senhor dos senhores ele é o poder a majestade e a glória ele é o meu salvador e o meu redentor ele é o meu rei ele me purificou pelo seu precioso sangue o príncipe dos príncipes o príncipe dos príncipes aleluia e o povo de deus disse aleluia e o povo de deus disse glória ao senhor e o povo de deus disse bendito sejam os que adoram o senhor seu deus verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua prostituição e das mãos dela vigou o sangue dos seus servos e eles disseram aleluia 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 glória ergam as mãos e adorem-no louvem-no e amem-no rei dos reis senhor dos senhores formoso entre milhares brilhante estrela da manhã suaves aromas surgem da porta do céu quem como jesus pode curar o quebrantado pode iluminar um cemitério cheio de túmulos pode dar brilho aos olhos do órfão pode erguer o homem acima das sombras e plantar seus pés sobre a rocha quem como jesus quem como jesus é de fato impressionante como o espírito santo de deus achou por bem colocar este último texto a respeito da morte do anticristo e os dois números que falam de vitória 7 e 11 eu nunca lancei um dado no pano verde das mesas de jogo de las vegas eu nunca vi as mesas de jogo de atlantic city ou reno mas este é um 7 e 11 que vai ser vitória para sempre daniel 7 versículo 11 então olhei por causa das vozes das grandes palavras que o chifre proferira ele vai falar muito grande eu olhei até que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado eu achei sua graça ela é completa ele me deu tudo tudo enquanto assentei aos pés de jesus estou livre sim estou livre caros telespectadores é jesus cristo ou é o anticristo não há alternativa é o homem do pecado ou é o homem da redenção é o deus deste mundo é o deus do céu qual será sua escolha curvem a cabeça por favor ó deus criador dos céus e da terra doador da vida eterna tu que andas no meio das chamas de fogo e que falas do teu trono como joão teu apóstolo disse vem sem demora senhor jesus opera hoje amado deus para que eles entrem a tormenta do armagedom está crescendo os ventos da diversidade estão soprando é tarde ó deus já é tarde senhor traz convicção aqueles que assistem pela televisão fala suas almas imortais fala aos que estão neste grande auditório em toronto no canadá vou pedir que todos deste grande auditório se levantem por favor todos se levantem todos se levantem vocês nunca em toda sua vida ouviram pregador fazer um apelo em favor da sua alma assim como este hoje tomas e as moças e john vão cantar nunca nunca haverá outro momento como este ou é jesus cristo é o anticristo os telespectadores não estão conosco naturalmente aqui em toronto canadá mas onde você estiver jesus está e ele vai entrar e ele vai entrar em seu coração esta é a hora este é o tempo aceitável hoje é o dia da salvação e enquanto eles cantam todos que levantaram uma mão venham venham logo amã 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 one plea but that thy blood was shed for me and that O Senhor me envia, me envia a ti, oh terra de Deus, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho. Estão vindo, a aquele que pode limpar de toda mancha, lavar todo pecado. Enquanto eles vêm, quero que cantemos o hino, graça maravilhosa, como é doce o som que salvou este miserável, cante uma estrofe, por favor. Estão vindo, a sua sombra que salvou este miserável, cante uma estrofe, por favor. Gostaria que os telespectadores pudessem ter uma visão perfeita das centenas de pessoas que chegaram aqui. Mas o que é tão maravilhoso sobre o nosso Redentor é que... Alguns de vocês dirão, gostaria de estar lá, Jimmy Swaggart. Mas o importante é que ele está com você. Eu não posso lhe dar salvação. Nem esses dedicados ministros do Evangelho que estão aqui atrás de mim. Quem resolve não é o homem, é Jesus. Eu sou a voz. Eu só mostro o caminho. Ele é o caminho. A verdade e a vida. Você... Você pode não entender tudo o que está acontecendo aqui hoje. Mas não é preciso que você entenda tudo. Só precisa aceitar. Jesus chamou o novo nascimento. Eu nunca achei termo melhor, nem ninguém, nascer de novo. Maridos vão ter novas esposas depois desta reunião. Esposas vão ter novos maridos. Filhos, novos pais. Pais, novos filhos. Vizinhos, novos vizinhos. Porque ele disse... Aqueles que vêm a mim, eu darei poder... De se tornarem filhos de Deus. Eu vou fazer uma oração de confissão. Os telespectadores... Ouçam-me agora. Quero que vocês também orem comigo. Gostaria que todos falassem em voz alta. Vocês não precisam, mas gostaria que o fizessem. Serão as maiores palavras que já disse. E se você crer nelas... A vida eterna entrará em seu coração. Agora queiram curvar a cabeça. Todos, por favor. Este é o maior instante da sua vida. Você sempre se lembrará dele. Jesus vai entrar no seu coração. Agora vamos orar... E vocês repitam depois de mim... E creiam de todo o coração. Amado Pai Celestial... Eu venho a ti em nome de Jesus. Arrependo-me dos pecados. E pela minha vida de rebelião. E desobediência. E obstinação. Perdoa-me, Senhor. Limpa-me. Com o precioso sangue. De toda injustiça. Estou cansado da vida antiga. Eu quero vida eterna. Eu me curvo... Aos pés... Do Redentor do mundo. De acordo com sua palavra. Romanos 10. Com a boca... Eu confesso... Jesus Cristo. No coração. Eu creio... Que Deus ergueu Jesus. Dentre os mortos. E que Ele está vivo. Agora mesmo. Diante deste povo. E de todo o mundo. E do Deus do céu. Eu aceito... Jesus Cristo. Como Salvador. Vou viver para Ele. Servi-Lo. Adorá-Lo. E obedecê-Lo. E de acordo com sua palavra. Que não mente... Estou mudado. Estou lavado. Purificado. Estou remido. Estou salvo. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor.